Bom dia galera, eu estou indo para o trampo agora, não vou saber que hora que é, porque eu estou com o celular coisado na mão. Falei um dia que eu ia fazer um blog de bike, mas é o seguinte, o suporte que eu tenho, que até dá para prender o celular na bike, está coisado, as perninhas dele agora não estão prendendo mal, o cachorro latindo para mim, caramba, fiz nada, só estou passando. Aqui, olha um saco de lixo me seguindo, parou, deixa eu ver, olha, segura, sei que ele ia vir atrás de mim. Aqui é um dos trechos que eu passo, quando eu vou para o trampo de bike, esse pedacinho aqui, quando não está muito frio, dá para subir montado, mas eu vim lá de baixo, vou lá para arriba, moro lá do outro lado. Está vendo aqui as casas brancas? Não, não é lá não, é um condomínio, não chega a ser de luxo, mas é um condomínio. O meu bairro tem um, dois, três, é cercado por três condomínios, não é mais ou menos de luxo, os outros dois nem tanto. E colados nele, colado, é, colado nele, tem, agora vai sair alguns predinhos desses da MRV. Ih, não vai dar para ver daqui não. Ah, dá, dá, deixa eu ver. Não, não dá não. Aqui é a rua do meio. Ah, lá na frente dá. Tem uma rua lá na frente que dá. Eu estou segurando o celular com as manos. Aqui, ó, nesse lugar que estão essas árvores, essas bandaneiras aí, antes era um campo de futebol. É, quando eu era criança, na década de 80, a gente vinha jogar bola aqui. Aí, tem uma casa ali atrás, foi a primeira que foi feita. Aí, o cara tesouro, porque a casa ficava atrás do gol, e o cara não queria que coisasse, né. Aí, foi indo, foi indo, foi indo, acabou o campo. Aí, virou isso daí, os caras plantam, tem banana ali, tem flor, um monte de coisa. Grama, tem árvore, é tipo um mini bosque. É, mas ninguém vem aqui, não. Ninguém vem passear, dar um rolê aqui, na minha jogar bola. Ih, parece que tem um cara deitado ali, mora ali, hein. Uma garrafa d'água, um cobertor, não, o cara não está ali, não. Deve ter ido no banheiro escovar o dente. Olha os predinhos lá, gente, vocês estão vendo? No meio das árvores, bem no centro da tela. Então, atrás dele, não dá para vocês verem, atrás dele tem umas casas. Ali é o residencial Tívoli, tá? E o meu bairro é mais centralizado ali, que não dá para ver daqui. Ok? Tá, essas casas aí tesouraram o nosso campo e nós não podem mais jogar bola, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou cortar e vou virar para a minha tela, para vocês verem a pegada, ok? Ah, não, está certo. Aí, começou uns números aqui, eu falei, ué, vai aí, coisar, vai tirar foto. Bom dia, gente. Vocês viram aí, né, um pedacinho. Agora, eu estou filmando eu. Eu estou indo de bike para o serviço. Hoje de manhã. Vocês estão vendo que o meu zé está inchado? Não, não está inchado, é eu que estou fechando ele, pode ficar assim, porque eu solto a bíblia na minha cara. O sol está no meu rosto. Puxa, agora que eu tinha que deixar, para mostrar para vocês, né, essa parte da frente. Mas daqui, acho que dá para mim editar, viu? É. Isso daqui, acho que dá para mim editar, porque o meu computador chegou. E vocês sabem disso. Subi na carçada. Não pode andar de bicicleta na carçada, mas não tem ninguém aqui. Olha, quase rasguei a minha brusa já. Vocês viram? Eu estou com a brusa, porque está muito frio aqui. Aqui dá para descer e segurar o celular filmando eu. Eu estou na bike. E... Podia mostrar... Não, vou fazer o seguinte, ó. Chegar ali na frente, vou cortar de novo. E vou mostrar quando... Ah, vou mostrar quando eu chegar lá em cima. É que o meu negócio de mudar a marcha, ele está quebrado. Então, ele não fica na levinha. Ele só fica na pesada. E, às vezes, é que eu sou coisado. Ele dá para pensar assim, ó. Não, esse cara consegue pedalar legal. Então, vamos deixar a marcha pesada para ele, galera. A bicicleta fala assim para mim. É, a bicicleta, ela conversa com ele. E ela já fala assim, não, 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 não. Eu não quero a marcha que você está querendo colocar. Eu quero a marcha que eu quero. Aqui, galera, do lado, eu estou passando. E eu falei, galera, já é um monte de vez, não? Tá bom, então. Mas vocês sabem que não pode falar, galera. Está vendo a marcha, está pesada. Não dá para pedalar. Estou passando do lado de um outro condomínio aqui, ó. Nesse lugar que eu estou passando aqui, antes, eu vou ter que descer. Com a mão só é complicado. Antes era um lixão, gente. É. Os caminhões do lixo da cidade vinha e jogava lixo aqui, ó. Mas hoje agora está até legal. Dizem que de manhã... Eu já falei isso nos vídeos, não já? Acho que já. Falei num vídeo anterior. Dizem que a noitinha, quando vai escurecendo, dá um cheirinho meio coisado. Mas eu não sei se é verdade, não. Só tem casa grande, casa na da hora ali. Olha o muro ali, ó. O tamanho do muro. Está vendo? Olha lá para trás. Está vendo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou cortar agora e vou virar de novo a tela. Para mostrar a região de vocês. Ali atrás tem uma academia, ó. Ali atrás também veio para mostrar para vocês. Tem uma escola dessas que... As molecadas estudam para passar na... Passar nos vestibulares. As coisas, entendeu? O que é as coisas? É, vocês sabem o que é as coisas. Vocês já estão acostumados. Vocês já devem para vocês falarem coisês já, hein. Então eu vou virar aqui para mostrar para vocês, ok? Fui! Cara, eu voltei, ó. Isso daqui é de onde eu estou vindo. Eu estou vindo lá de cima, ó. Lá de cima, ó. E aí, pensa que é longe. Daqui lá é apenas um minuto. Lá onde está escrito CrossFit ali, ó. É uma academia de CrossFit. CrossFit Bauru. Aquele outro muro branco é a escola que eu falei. Toda essa área aí que vocês estão vendo. Está vendo? É uma pracinha. Tem um carro vermelho lá, ó. Vai passar um carro aqui agora que eu não sei que carro que é. É um Nissan Mart. Tem uma pracinha também. Tem outro ali em cima. Embaçado que essa grama aí é braquiária. Então, de vez em quando, os caras têm que estar roçando que ela fica feia. Olha o muro do negócio aqui, ó. Eu falei para vocês do condomínio. Lá no fundo, onde tem aqueles dois prédios grandão lá, ó. Aquelas casas que estão embaixo dele também é um condomínio, tá? Aí para cima é bairro normal. Não é condomínio fechado nem nada. Daqui é o condomínio. Tem um relógio ali, ó. Que hora que está marcando ali? 17 para as 8, tá? Eu entro 8 horas, mas daqui a pouco eu vou fechar mesmo. Eu chego sossegado no serviço. Ah, tem uns coqueiros aqui. Vocês viram o coqueiro? Aqui é a entrada do condomínio. Geralmente, essa hora, ela é para estar lotado de carro, coisa aqui. Os caras entrarem, os caras têm que fazer. Os negócios de documento. Mesmo quem já trabalha aqui, já, né? Coisa. Aqui é onde eu passo todo dia. Vem umas meninas ali, ó. Acho que é esse trabalho de empregado aqui nesse lugar. Aqui eu estourei os 5. Aqui, eu acho que é meio de luxo, hein, galera. É que tem uns caras meio ferrados que moram aí. Mas é o seguinte. Como é que tem uma mulher ali na frente? Vou meio que virar assim para o ambiente. Para não achar. Ah, está filmando eu, não sei o quê. Não tem nada a ver. Está vendo um carro rabiscado ali? Certeza que vai entrar aqui. E trabalha, porque ele não mora aqui. Está vendo aí o lugar? É um restaurante aí dentro. Mas tem uma frescura para entrar. Não sei se eu não falo um restaurante dentro de um condomínio que fica com frescura para você entrar no lugar. Mas é assim, eu vou escorar o braço aqui, não. Essa calçada aqui é quase igual a que eu estava vindo lá, certo? Então, aqui é legal. Durante o dia, onde eu mostrei para vocês ali embaixo, lá embaixo, com um monte de carro. Esses caras vêm andar de skate, andar com o cachorro. São os caras que amarram uma cordinha num poste e no outro para ficar andando em cima. E é desse jeito, né? Como não tem como eu prender o celular aqui, para mostrar o trajeto da bike para vocês. Eu vou ver se eu arrumo o meu suporte. Vou pôr ele no guidão. Guidão. É guidão, né? É guidão que fala. Olha o muro do condomínio. Vai lá no Beleléu. É uma casa do Beleléu muito bonita. Só que ela está parada a construção. E o muro dela está fechado. Vamos ver se dá para me andar aqui. Eu estou cansado. Por quê? Uma mão está segurando o celular que pesa quase 30 kg. A outra agora tem que pedalar na marcha pesada que a bicicleta não aguenta. Eu estou pensando aqui num jeito de fazer a marcha parar. Não vou precisar de uma pedra. E nesse lugar que eu estou aqui, vai ser difícil achar uma pedra. Se eu precisasse de uma folha, beleza, mas pedra é complicado. Porque o lugar da marcha aqui, se eu colocar uma pedra, ele não vai passar. Ele vai vir numa moto ali. Deixa eu ver se eu consigo passar. É uma moto mesmo. Eu ia falar que era uma bis, mas... Aqui é um cabeleireiro. É do Oliveira, cabeleireiro. Ali tem um negócio de dedirização. Esse aqui é o trajeto que eu faço, galera. Quando eu vou para o serviço de bike, tá? Eu ainda vou fazer um 6, mas... Vou com o celular virado. Uma pedra. Achei. Achei uma pedra. Cadê? Olha a luva. Quer ver, olha. Vou conseguir mostrar para vocês. Ai, caramba. Tem que andar para pôr essa pedra aqui. Espera aí. Aí tem outro ali. Tem que vir num carro. Eu estou no meio da rua. Aqui vai passar, não. E virou lá. E o fio enroscou aqui. Vamos. O que eu tenho que fazer agora? Ai, caramba. Aí, ó. Está vendo? Deixa eu ver onde ela está. Vixe. Tem a pesadíssima. Ela está na pesadice. Pesadíssima é mais para baixo. Vou mudar de mão aqui. Fazer que nem o BuYoutuber. Uma vez ele fez um vídeo assim. Aí eu consegui. Fazer uma gambiarra aqui. Tem uma tiazinha ali. Espero que ela não se assuste comigo. O que está acontecendo? Espera aí, celular. Aí. Segurando. Vou mostrar para vocês aqui. Está vendo? Esse daqui está quebrado. Aí naquele vão ali que ele está longe do guidão. Vou colocar a pedra. Aí ele fica parado. Não solta. Vou mostrar para vocês agora. Espera aí. Parando. Opa. Segura. Vamos ver se a pedra cabe aqui. Tem que ser a grandona, eu acho. Vou colocar a pedra aqui, ó. Não vai cair daí, não, hein, filha. Ih, não vai nem entrar. Espera. Está vendo? A pedra está aqui. Já mudou? Ela já mudou. Está na grandona. Toma que ela não caia para trás do arco. Aí, ó. Obrigado, filhota. Eu não vou precisar de você. Volte para o seu habitat natural. Caiu. É isso aí. E agora, hein? Eu encerro ou eu viro para mim? Eu vou virar para mim de novo, tá? Vamos ver se consigo andar sem as mãos, que essa bicicleta aqui está coisada. Cortei. O Duque, agora, galera, a bicicleta ficou leve. Demais. Eu ia subir aqui na calçada, mas vim vindo uma mulher ali. Não posso andar na calçada junto. Agora eu vou subir. Tem um lugarzinho aqui na calçada que é rebaixado. Vamos ver se eu passo com a mão só. Agora eu vou subir aqui nessa grama. Não, aqui está beleza. Aqui dá para nós subir, bonito. Vamos subir bonito aqui. Aqui é tipo um bosque, sei lá. Está vendo aí? Um lugar coisado. É porque a Kelly me falou que era para eu fazer o vlog da bicicleta. Estou fazendo a medida do possível. Mas esse eu vou ter que ir. Olha, gente. Andar com a mão só quando você não tem. E dá precisão. A precisância da outra mão. O negócio agora é atravessar a avenida ali. Quando eu venho de carro que eu viro ali... Não dá para falar para vocês o que é. Aí quando eu venho de carro tem um lugar ali que eu viro, certo? Outra vez que eu venho de carro eu vou falar para vocês. Falar onde eu estava com o vlog da bike. Era aqui. O Duque agora a bicicleta não anda. Eu pedalo, 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 pedalo. Não sai do lugar. Eu estou negrão, né? Ah, eu estou coisado. Aqui dá para virar. Não vem vindo no carro. Aí você atravessa a rua aqui. Aí é o buraco. Ai, meu Deus. Vamos ver. Vindo no carro lá. Sorte que aqui as calçadas é rebaixada. Tudo portão. Gente, aqui também. Nesse lugar, nessa rua que eu estou passando aqui. Tem essa casa aí. Essa casa aí que tem um muro cor de rosa, sei lá. Beige, pele, sei lá. Que diabo. Salmão. Essa quadra aí ela dá quase o quarteirão inteiro. É quase um campo de futebol esse quarteirão dessa casa aí. Não é um campo nada. Não é um campo só essa parte da frente aqui. O resto... Eu vou ter que cortar de novo. Vou mostrar para vocês onde eu vou passar. Caramba, eu vou cortar, hein. Eu vou voltar lá para o outro lado. Para vocês verem onde eu vou passar aqui agora. Tá bom? Ok, ok, ok. Fui. Aí, gente. É aqui que eu vou ter que atravessar. Sorte que vem vindo no carro lá. Ele vai virar. Mas tem dia que você fica aqui uns 15 minutos para passar nessa avenida aqui. Olha esse pedaço que vocês vão conhecer dos outros vlogs. Está vendo? Aqui. Aí eu venho com o carro e paro aqui. Está vendo aquele lugar ali? Vendo esse carro lá. Agora eu posso ir. Posso montar? Não vou montar ali na calçada que eu não tenho como montar aqui agora. Eu viro aqui. Agora eu vou parar aqui, ó. Porque aqui os carros não tem problema de me atropelar. Para atropelar eu também não dá nada. Na hora que eu olhar no chão eu vou falar... Ai, um pedaço do asfalto, do coisado. E eu estou pedalando, pedalando, pedalando. E não estou saindo do lugar. Vem vindo no carro atrás de mim. Vamos ver a hora que ele passar. Ó, rimou, hein. Será que eu vou ter que... Ai, caramba. Eu vou ter que tirar a pedra. Naquela hora eu precisava da coisa leve. Agora não. Espera, eu vou ter que parar ali para tirar ela. Não, é só segurar na outra mão, né? É o que eu queria mostrar para vocês eu tirando. Dá para tirar, né? Não dá para tirar. Eu vou segurar aqui. Vou guardar ela no burso, né? Ih, agora não quer ir. Vai, filho. Pode descer. Para a outra marcha. Oxe. Aí não vai não, filhote. Vou ter que empurrar o semi-1. Focando de mão. Descendo com a mão, uma marcha. Agora. Agora sim. Vou segurar aqui, ó. Estou com a mão nesse breque. Esse breque é legal. Esse breque é mais amigo. Esse outro não é. Vou acabar mostrando para vocês quase todo o trajeto, né, gente? Menos a parte que eu saí de casa. Porque lá não dava, não. Lá o chão é muito coisado. Não dá para andar segurando só com a mão no guidão. Aqui tem uma academia. Cadê? Meu dedo não está na frente da câmera, não, né? Não. Não. Tem uma academia. Estúdio Fitness Polidense. A Casa do Circo. Tem umas meninas que vêm aí que ficam fazendo malabarismo. Tem outra academia. Tem que descer mão à marcha. Está leve, hein? Agora sim. Agora eu estou bonita. Agora eu estou voando grande. Ah, vou passar aqui. Perto do lugar onde vocês veem eu deixando meu carro, tá? Tanto de mão. Ah, não. Nem aqui, não. Eu também costumo deixar meu carro nesse lugar aqui, ó. Aí, ó. Bem aí, ó. Tá? Tem três lugares nessa quadra aqui que eu deixo meu carro. É nessa quadra aqui. Bem-vindo no carro ali. Espero que eu estou passando. Eu estou na preferencial. A outra eu perco esse negocinho de flor aqui, ó. Está vendo aí nessa lixeira? Eu deixo ele aí. Já deixei ele embaixo naqueles pés de coco ali que eu falei para vocês que um dia caiu um ar ou coisa de coco em mim. E eu deixo ele aqui também nesse portão aqui. Torna esse portão. Para trás, né? Porque não está parando na frente do portão. Se não fechou é nóis. Vamos, grande. Esse pedaço que vocês conhecem, né? Do carro. Eu passei de carro aqui. Eu não sei se o som vai sair legal, viu? Porque está com vento aqui na minha cara. Vai estar aquele... Aí não dá certo. Nada. Vamos passar perto do lugar que eu bordei a camisa do Doutor Cores. Vocês vão ver. Chama... Estão fazendo propaganda desses lugares? Eu estou. Será? Não. Não, né? Ah, então beleza. Nossa. Tomara que quando eu chegar lá o sinal esteja aberto. O sinal estiver aberto, beleza. É aqui nesse cantinho. Nessa esquina aí, ó. Bauru bordados. Bauru bordados. E o sinal está verde. Será que ele vai esperar eu chegar lá, não? Ô, sinal. Espero eu chegar aí, filhote. Ok. Ninguém me ama isso. Ah, e por que a mão esquerda da gente não é muito boa, hein? Segura. Estamos filmando o trajeto do trampo de vlog de bike. A Kelly falou que era pra nós fazer que estava desafiado. E vamos ver se vai ficar legal. Olha a veinha correndo. Ah, já era. Esse motoqueiro correndo desse jeito também. Pra quê? Você está com pressa? Levanta mais cedo, mano. Mentira. Sou mesmo moleque. Corte. Dá um monte de carro atrás de mim aqui. Eu não vou correr, não. Eu estou cegado. Se vocês quiserem, vocês desviam. Desvia de mim. Desvia. Eu não sou obrigado. A correr. Eu quero. Que o sinal fique verde. Pra eu não ter que parar. Eu acho que não vai dar tempo da gente chegar. Nossa, esses Toyota. Ai, filho. Olha a distância. Quanto carro está, maluco. Anda. Caramba. Vou ter que mudar de mão, gente. A mão da gente. Essa mão aqui é meia burra. Né? Aí essa mão aqui é legal. Agora eu vou mais pra cá. Porque depois eu subo na calçada. Vai chegar no meu serviço, ó. Aí o que eu vou fazer? Aqui eu vou pra calçada. Aqui eu estou livre, hein. Aí se vem alguém, eu desço. Se não vem ninguém, não dá nada. Né? Aí eu vou até no portão. Eu ia na cozinha pra mostrar pra vocês. Mas hoje não. Vamos deixar pra próxima, né? Aqui eu posso ir. Eu só olho naquela sombra ali, ó. Se eu ver vindo alguém na sombra, eu paro. Senão não tem nem sombra de ninguém. Tem ninguém na rua. Então vamos parar aqui no portão. Eu vou virar a câmera pra vocês. Pra vocês, ó. Pra mim. Vou montar a chave. Eu trouxe a chave. Eu trouxe a chave. Aqui. A chave está aqui. Como criança, ela não diz mais. Ô, Androidinho. Não trabalha não, filho. Caramba. Vamos destrancar o portão aqui, galera. E entraram pra o recinto. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo pra vocês. Saindo lá do... Esse portão tá aberto. Eu tô destrancando o negócio aí. Não tá, não. Não está. Entraram agora. Ninguém. Ai, caí da bike. Da bicicleta. Olha, quase caiu o negócio. Então, pô, eu deixei a minha bicicleta aqui, ó. Tem lugar de deixar a bicicleta aqui? Tem lugar de deixar a moto. Tem lugar de deixar carro. Tem lugar de deixar tudo. Menos a bicicleta. Pegar agora a chave de novo. Onde eu coloquei a chave. Vou fechar o portão primeiro. Vem. Vista primeiro. Fechar o portão. Olha o portão aqui. Tem ninguém aqui, não. Vou chegar lá. Fechar o portão. Fechando alguém aí. Ah, destranca. Ele pô, tá fechado. Fechando aberto. Ele vai entrar e vai roubar o meu veículo. Veículo de... Trajeto pra casa aí. Serviço. Trancar aqui. Cadê? Você. Aqui. Ai, meu Deus do céu. Peraí. O que eu faço agora? Vai. Cai. Caiu com o negócio aqui, ó. Esse negocinho tá dando um trabalho também, viu? Pôr no bolso. Ele dá choque, essa carniça. Caiu muito o negócio. Vem aqui, filho. Vem aqui, você também. Quebrou. É um negocinho do Android, ó. Aí tem umas asinhas, olha. Que você aperta e dá choque. Vai, tudo bem. Vamos destrancar aqui. O que os caras fazem esse cadeado com o cachado? Só pra ti. Espera, isso daqui é um desespero. Vai aqui, trancar essa bicicleta. E tranca mesmo, só pra dizer, viu, gente. Porque o cara pôr nas costas e levar já era. Vou embora. O boi com a corda. Tá trancada a bike lá, ó. Tá vendo a bicicleta? Tá trancada? Tá trancada a bike. Vamos nessa. Vamos matar no ponto. Depois vamos adentrar ao nosso local de trabalho. Aqui não pode falar alto, porque não pode atrapalhar as outras pessoas. Esse é um dog da bike que eu falei que ia fazer. Vocês viram, hein? Vocês viram, hein? Deixa eu guardar aqui o papel do ponto. A obedição. Não guarda a cara de jeito. Vou pegar agora a chave do negócio. Criança, você não pode ficar com as coisas na boca, hein? Eu coloco, porque eu não tenho... Vou botar junto. Ô, Jeff! Chega no último. Cadê? Tá escuro aqui, gente. Esse daqui é o Jeff, ó. É, rapaz. Ó, Jeff, vamos ali no claro, senão os caras não vão te ver. Vai ali, ó. Vamos ouvir. Aí. Aqui tem luz. Esquerda a cabeça, não. Isso tem uma lata. Esquerda a cabeça, não. Esquerda a cabeça, não. Eu pago. Eu pago. É isso aí, galera. Esse é o Jeff. Depois o Jeff vai ver o vídeo lá no canal. Tô bem vendo. Só eu tô vendo o cantinho. Só? Eita. Tem que pagar, hein? Vamos adentrar aqui. Acender a... Ai, agora eu estou aparecendo. Não posso falar pra vocês a senha, porque senão vocês vão vir aqui e vão desarmar o alarme. Acender a luz aqui e vou virar pra acabar, tá? É ali que olha, né? Bom, entrei, desarmar o alarme. Estou chegando aqui no meu local de trabalho. Ok. E aqui eu me sento para trabalhar. Aquele vai ter desligado. Vamos ver aquele ali como é que tá. Ninguém mexeu. A hora que ele coisar eu desligo, hein? Fui, galera. Obrigado por todos terem visto até aqui. E a gente volta. Opa, por que que tá coisado? Numa próxima oportunidade. Ok? Ok, ok. Fui. A gente tá perdido.